Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Miriam Miozzi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario & Luigi Superstar Saga Plus Bowser Minions! Cê é louro! Jogo é do Nintendo 3DS! Então, galera, vamos prosseguir a nossa série e, pedindo aí novamente, vote aí se você quer mais vídeos de Mario & Luigi ou não. Se você quer, dê like. Se você não quer, não dê nada, beleza? Então, deixe o gostei se você quiser mais vídeos desse game e, talvez, de outros games dessa franquia. Bom, tínhamos chegado aqui na cidade depois do deserto, né? Na Fungi Town. E eu acabei treinando um pouco fora de vídeo pra melhorar os níveis dos meus personagens, porque senão me disseram que eu ia apanhar pra caramba. Então, estou aqui com eles melhorados. Vamos ver pra onde que nós temos que ir agora, né? Não estamos sabendo muito bem. Me disseram que eu podia investigar. Opa, vocês querem falar? Oi! Tudo bem? Ah, aquele cara é um otário. Ele sabe que eu não posso pular até lá, então ele sempre corre. Muito maduro, otário. Oi? Ai, cara. Aquela garota me assusta. Esse é o melhor lugar pra conseguir uma distância dela. Ah, então eu não tô de mulher. E não é a Tua Dete não tem o cabelo rosa, cara. Sim, esse lugar eu estaria ferrado. Será que você tá fugindo, cara? Fala pra ela que você não gosta dela e pronto. Não tem problema. O que é isso? O cara com medo agora. Medo das pessoas por quê? Por quê, menino? Deixa eu, então, tentar atravessar pelo outro lado e ir pra outra ilhazinha. Não tem nada. Tá, então não vai adiantar. Vamos aqui pro baixo e vamos pra direita. Vamos pra direita. Com licença. O que tem nessa casa? Controles? É um arcade? Ah, não, não fala comigo, não fala comigo. Olá? Ah, bem-vindo. Você gostaria de jogar? Tente aí. Se você conseguir um ótimo score, né? Uma ótima pontuação, eu vou te dar um cogumelo de invencibilidade grátis. Ah, e o quê? Tem uma máquina aqui? Quer jogar? Tá, como é que funciona? Essa é a máquina mais popular. The Star Stash Smash. Tá? Com pontuação máxima, 200 pontos. Tente vencer. Então, start para pausar o minigame. Boa sorte. Ah, entendi. Tá, mas eu vou ter que treinar mais. Se eu jogar uma bomba, ferra tudo. É isso. É isso mesmo. É, não vai dar de primeira, não. Com essas bombas é complicado, cara. Vai, monstro! Ah, eu conseguiria se eu tivesse, desde o começo, tentado direito, né? Vai! É, vamos de novo. Try again? Sim. Agora, vamos lá. Calma. Vai, joga tudo, Jesus! Vai! Isso, ó. Vai, tá quase. Caraca, é difícil, velho. Meu Deus! Tá, acho que foi. Pronto, 260, tá bom. Parabéns! Resenou o High Score, né? Uma nova pontuação. Record. Muito bem! Aqui vai! Cogumelo da Invincibilidade. Ó! Comeu agora pra quê? Não é delicioso? Ih, meu Deus! Caraca, tá enjoado! Não, 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 aqui não. Imorreu. Sério? Mário. Doutor Toad. Como ele está? Ah, ele está com a febre... Coloração verde. Sim. Descoloração na face. Os sintomas parecem indicar... Febre de feijão. Não há como errar. Bean Fever. Como assim? Essa doença finge muitos viajantes que não estão acostumados à comida da região. Bem, então, você pode curá-lo? Se eu tivesse o remédio certo, eu poderia. Mas eu estou sem ele. Nesse ritmo, em três dias... Ele virará um feijão! Ah, não! O que devemos fazer? É meio perigoso, mas ao oeste dessa cidade tem um lugar conhecido como... Gufaua Ruins. As ruínas Gufaua. É dito que dentro dessas ruínas... Cresce a grama do caranguejo. Um antídoto para essa febre. Luigi, você vai até a Gufaua Ruins? Oh, yeah! Yeah! Bom... Na verdade... De acordo com uma pesquisa recente... Monstros terríveis como esses se estabeleceram nas ruínas. Os rumores dizem que aquele... Que quem foi atacado por esses monstros... Teve seus ossos quebrados, sua pele arrancada e todo o seu sangue sugado. Bem, é isso que eles dizem... Que horror! Nintendo! Que horror! Ai, não! Isso é assustador! Mas... Você é o Luigi! Você vai conseguir com certeza! Não é, Luigi? Não! Você vai ficar bem, não é? Isso é pelo bem do Mario, certo? Você vai, não é? Nossa! Esse é o amor de irmão! A vontade poderosa está fazendo os seus ossos covardes se moverem. Que inspirador! Luigi, você é nossa única esperança. Volte seu e salvo! Estávamos esperando por você! Nossa! Nossa, o Luigi está muito ferrado! É, e eu não vou ter os breast attacks, então. A Luigi não pode nem se mexer. Vai morrer de medo. É por aqui? Não, não é. Vamos ver onde é que fica esse hospital, né? Ah não, bocejo Luigi Se mexa Mama Luigi Ele não consegue fazer nada Sempre preste atenção na comida que você come Ok Estudias Não dá nem pra trocar a posição do Luigi A posição do Luigi é covarde Covarde Ô Luigi Levanta cara Ele não quer fazer nada Ele só consegue conversar no caminho Então Vamos, me faça ficar corajoso Ah, não consigo nem apertar start, velho Olá Dr. Toler Se tornou Tornou Obsessivo com seu hobby Hipnose De fato Ele consegue Ele traz alguém A cada dia E tenta Sua hipnose estranha, né? Tá, vamos tentar Olá Saudações Você está aqui para meus poderes hipnóticos Sem dúvidas Hum Mas por que você parece tão Horrorizado Hum Você parece nem saber Bom Respire profundamente Respirou? Sim Agora inspire Inspire Respire Está mais relaxado agora? É claro que está A propósito Você está vestido como o herói Mario? Sim, de verdade Você talvez É obsessivo, né? Está obsediado com Aquela estrela do salto? Com certeza Eu posso aliviar a sua psicose triste? Te ajudando a se tornar Mario? Eu posso Só feche seus olhos E ouça o som da minha voz Você acredita que você é o Mario? Sim Você acredita Quem é o cara com o chapéu vermelho? E o Nossa E o bigode com a cor errada? Sim, é você Quem pisa nos inimigos Com a graça de um acrobata? É você Quem é a super estrela brilhante do reino do cogumelo? É você Está se sentindo como o Mario? Sim, você está Você está se tornando Mario? Você está? Seus pensamentos são do Mario? Você está mais Mario? Muito mais Você é muito mais Mario? Muito mais Você conserte seu Mario? Isso é da mente Desperte Desperte Seus olhos deviam estar fechados? Não, eles não deveriam Agora Junte-se a mim Eita O meu pai O que? Então O seu chapéu As suas roupas São de vermelho? Vibrante? Sim, elas são Você é Mario agora? Sim, você é Mario É, mas ele ainda tem o poder do Luigi Então não faz sentido não É, mata Anda Tá, então peraí Fica A oeste Não é ali Porque aquele cano é para ir para os outros mundos Com o teleporte É por aqui Onde eu ia ir Eu não conseguia Não é mesmo? Me ajuda Parece que não vai dar para ir para lá Deixa eu ver no mapa Sou o mapa Sou o mapa Sou o mapa Nossa, é muito longe Que isso? Peraí Peraí então Que nós vamos tentar teleportar Então vamos usar sim aquele Aquele cano verde, né? Vamos lá Vamos cair aqui Por aqui Vai para a esquerda Sério? Que eu não posso usar? É, então Vai ter que ser na perna mesmo E como não dá para ir por lá Vai ter que ser por baixo Nós vamos ter que atravessar o deserto Ai, que beleza Ai, que absurdo Ai, que batista Tem certeza? Aham Tiri Valley Desce aí Vamos sair do território da cidade E vamos tentar ir para cá Calma, o Luigi não consegue fazer nada Sem pular duplo Sério, cara? Tá aí Eu já não sei direito Aqui Ah, olha só Era um elevadorzinho Para uma pessoa Show Tá, vamos para cá Hema Sem jump Jump O que será que tem para cá? Opa Fita tape Não sei por que é fita tape Porque tape já é fita, né? Jogo Dá volta Vamos lá Parceiro Parceiro é parceiro Arruina a lambança Sabado sempre É para voltar sempre O amigo da alça Quer dizer que agora Eu sou o meu próprio irmão Eu sou o Mario Hypnose, né, cara? Hypnose é bem assim, né? Só que não Não dá para pegar aquilo ali Não temos como ir para baixo da terra Sem o Mario fica triste, né? O procedimento é muito triste Muito, muito triste Que lixo, cara Shrewsleks Shrewsleks Shurumelas Não estou achando por enquanto Meu inimigo Vamos lá Salva Não É para salvar Luigi Tá, eu estou bem no lugar que precisava? Estou Estou certo É uma imitação de Naruto, né? Só que Quase morrendo Ah, que praziva Oba, tchau Não dá para ir para cá Então nós vamos ter que ir por baixo Saída por baixo Uma topeira gigante Mount Himal Socorro Vai embora Não Um, dois, três Cuidado Luigi João João Beijo em minha mão José José Beijo em meu pé Nicolau Nicolau Por que foges? Quebra isso aqui Porque é para quebrar Não Essa não é De novo De novo Vamos lá Tan 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 Ah, espera se transformar Diante dos seus olhos Ai, droga Então vai ser um pulo cada um Ele vai se transformar Vai ser alienígena Não vai ser muito a isso hoje Que é isso? Vontar para quebrar Eu dei em 10 Com seus poderes Ai, eu achei que eram 3 vezes Mas que lixo isso aqui Essas bolas que não tem constância And that's what she said Exatamente, foi isso que ela disse 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 1 Caraca, é difícil isso aqui Mas eu consegui Seus incríveis poderes Ai, o mágico Echa, Lele Tá bom Apertou Abra esse templo As ruínas, né Não são nem templos São ruínas Tempo Let's go, Luigi Espera aí Que antes eu vou pegar isso aqui Eu vou salvar, né Claro Isso Cure seu passaporte Agora Salve seu passaporte, né Cure esse aqui E vamos abrir isso aí Com o poder do Thunder 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 Cats De novo Thunder 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 Cats Thunder 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 Cats Terere Isso mesmo Velhaco Eu mesmo Oiê Calma Vamos direto Luigi Não quer confusão Ah, meu Deus Consegui Tá Vamos acertar um Vamos ver como é que é a força dele Que isso Ai Que bicho é aquele, velho Limbo Bro Toma, Limbo Bro Errou Toma De novo Do Limbo Bro É Churumbus Ah, Dick Shaw Vocês estão acabando comigo Não É 65 de XP Mas que bela de uma porcaria, hein Não valeu a pena, não Melhor não zoar Vai que é doença Aqui E pra cá tem o quê? Tem os itenzinhos aqui Marluigi Badge Tá bom Vamos ver se isso aqui me serve Miracle Marluigi Badge Não, não Mas não é bom Tá, calma aí Então Temos um cogumelinho Isso Vamos por cima Ah, subterrâneo 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 Significa embaixo da terra Significa embaixo da terra Por isso que é subterrâneo Isso mesmo Vai, Luigi Mesmo sozinho Nós podemos conseguir Eu sou o mestre dos saltos Peraí Mas primeiro Sempre bom, né Cara, já falei Tô sentindo o cheiro de chefe O Luigi vai ter que enfrentar Um chefe sozinho Aham Tá Aham Tá, beleza Aí dá pra apertar aqui Aham E aqui Queria que a gente pula Pro outro lado Ah, mano Não era pra subir aquele Ah, não Mas eu já sei Agora eu já sei Que a sede de te amar Me faz melhor Aí Desce E desce lá Isso Saiu nos girafas Girar, girar, girar Girafas Isso aí Beleza Galera E agora Vermelhinho Desceu o vermelho Desceu o vermelho Então a gente vai apertar no verde E depois no azul Né Desce Desce Que difícil, hein Vem Rapaz Pronto Show Sou top Na fofe Desculhacho Na fofe ou no quarto Na decu ou no carro Eu sou sinistro Sou fia É seu malido Só que não quero ser malido Como é que só foge dessa Não foge Tem algum negócio pra tomar choque aqui? Não? Tem os Leoglips ainda pra ler Mas isso não Não me ajuda agora não Opa Não me ajuda Opa Ei Senhor Bigode Tô impressionado Que você chegou até aqui O povo Diz Na cidade Que eu me tornei Um monstro Terrível E assustador Por que todo mundo Espalha rumores Que não sabe Quando não sabe sobre nada Isso me deixa furioso É tão irritante Me vira de dentro pra fora Você poderia ajudar Senhor Bigode Por favor Me liberte do estresse Disso tudo Tudo que você precisa fazer É desviar Do meu fogo Por 30 segundos Tá bom Yes Farei isso Três Dois Um Droga Cai Tem que fazer de novo Sim Vamos de novo Ele quer aliviar o estresse Se não for assim Não dá Sorvete Nem pensar Né Sorvete Não Esporte Também Não Terapeuta Também Não Não Vai Luís Seu trouxa Né Manda Errou Errou De novo Errou 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 E pronto Consegui Sucesso Muito obrigado Isso realmente Aliveu meu estresse Sinto que a minha alma Foi liberada Ok Liberou mais um caminho De nada É isso que eu digo Sumiu Cara Então não Então não tinha monstro Sinistro Coisa Nenhuma Era ele E a injustiça Da sociedade Isso aí É injustiça Da sociedade Entende Isso aí tudo é Opa Isso aqui Crabby grass Era isso Mas o que que tem Lá pra lá Tem que conseguir mais Será Não Nossa Que fácil Era só isso Se a gente for sair daqui Só com esses canos Vai ser tosco Cara Na moral Na moral Vai ter tosquinho Né Tosco Tá Vamos voltar E vamos entregar Esta grama Do caranguejo Né Para o doutor Meu seu doutor Vai para cá Vai para direita Vai para cima Meu rei E agora Eu sou o Mario também Eita Luigi Você está bem Atingiram um raio nele E agora Ele lembrou Que é o Luigi O que Você não sabe O que você esteve fazendo Não se lembra Eu vi que você tinha ido até Guffalo Ruins Para pegar A grama do caranguejo Para o Mario Você realmente pegou A grama Vamos ver Não era cueca Não era bola Sim peguei Ai É realmente A grama do caranguejo Ir até As assustadoras E perigosas Guffalo Ruins Sozinho Luigi Que coragem incrível Você tem Você com certeza Será uma lenda Nesta cidade Tá bom A propósito O que você acha Que foi aquele barulho De trovão Será que alguma coisa Aconteceu na embaixada Luigi Você deveria estar Indo rapidamente Para o lado do Mario Sim Se tu parar de falar Comigo eu vou né Caco velho Mario Luigi Que A princesa A princesa A princesa Ela Ia boys Não é veículo Do Bowser Luigi É o Bowser Não Não é O que Bowser Ah sim Acho que você se enganou Eu sou Meu Deus Bauleta Meu Deus Que deixou mais cheio Aham Mamma mia Poder de cacleta Se apossou Desse culpa Que é o rei O corpo é do Bowser Mas a mente É toda Da grande cacleta Eu não preciso De voz Dessa vez Eu só roubarei A coisa de verdade Levou a picha Para fazer o pedido Não Mario Você tem que acordar Não dá para deixar assim Estou passando Estou passando Doutor 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 Tu vai fazer o que É só encostar Parece sim Funcionou Weed Chora Mário A princesa Mamma mia Mestre Mario Mestre Luigi Coisas terríveis Aconteceram Enquanto vocês Estavam Realizando Seus afazeres Parece que Os meus hobbies Vão ter que ser Arquivados novamente Alteza Bowser Não cacleta Digo Bauleta Uma mensagem Chegou Mestre Mestre Amor Mestre É mesmo Cara Vocês Pequenos vermes Não são mais Páreo para mim Eu só vou dizer Isso uma vez Então escutem Se vocês querem Sua preciosa Princesa De volta Me tragam os quatro pedaços As quatro partes da Beanstar Eu vou contatar vocês de novo Assim que a Beanstar estiver concluída Porque ela tem detector, obviamente, né? Oh, meu Como você chegou até aqui, mano? Ah, você não me entende, meu Parece que nós jogamos a nossa mão Somente para descobrir que o jogo tinha acabado Há pouco que possamos fazer Por enquanto, nós devemos reunir os pedaços de Beanstar Como a boleta demandou Felizmente, eu conheço as áreas gerais Onde os pedaços caíram Então não deve ser tão difícil encontrar Ahá! Eu marquei as áreas onde as peças caíram Quem vai coletar as peças primeiro? Os estimados Mario Brothers? Ou eu? Eu vou apostar Eu apostaria 99 mil 99... Qual é o mais das cogumelas que seria eu? Oh! Não se acovarde Mas eu não pretendo perder Então tá, né? O jogo começou Mestre Mario Mestre Luigi Estamos contando com vocês Ouçam as minhas direções E vocês rapidamente encontrarão a Beanstar Peace Que caiu em Teehy Valley Eu recomendo ir pra lá primeiro Eu devo dizer Meus sentidos Estavam se referindo Como Uma aura estranha É, então tipo Ele tem um sentido aí, aranha Tipo isso Vamos sair desse Desse castelo Que eu não aguento mais Essa música de castelo Essa aqui é muito melhor Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Mario & Luigi Superstar Saga Plus Bowser Millions Do Nintendo 3DS Obrigado por deixar o gostei Obrigado por deixar o like Obrigado por ver esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Osa E vou ficando por aqui Até mais Fui!